E aí pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos para mais uma aula de língua portuguesa do sexto ano, dando continuidade ao assunto que nós vimos na aula passada que foi fonemas. Então quem lembra o que é fonema? Excelente resposta, era isso que eu esperava ouvir de vocês. Então fonema representa o que? Os sons excelentes. E as letras representam o que? Hã? Exatamente, a escrita. Então fonema a gente está falando dos sons e letra nós estamos falando da escrita. Então nós usamos alguns exemplos lá para a gente ver. Então só para a gente relembrar, a gente viu a palavra caneta. Vocês lembram disso rapidão? Então vamos lá. Caneta. Tranquilão? Vimos os sons, essa aqui é a escrita. Nós falamos todos os sons? Sim. Então ó. Caneta. 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 É essa parada que a gente faz que dá o som. A consoante, lembrem-se, a consoante o ar para e a vogal o ar não para. Lembrando que consoante não tem som. O som da consoante é mudo. Quando que a consoante vai ter som? Quando a gente junta ela com uma? Vogal. Ótimo. Excelente. Então a gente também viu que nem sempre o mesmo número de letras vai bater. Então por exemplo, na palavra ficha. A palavra ficha. A palavra ficha. Nós vimos que a palavra ficha tem um total de um, dois, três, quatro, cinco letras. Certo? Faz assim ó. F, I, C, H, A, cinco letras. Porém o número de som delas é diferente. Por que que era diferente mesmo? Próximo. Ótimo. O que o professor tinha pedido para você guardar um nomezinho? O nome dígrafo. Quem guardou quando o professor o que que era dígrafo? Dígrafo é quando nós temos duas consoantes que formam um único som. Suavão? Então olha lá. Ficha, cinco letras. Porém este senhor aqui, ele vai formar somente um som. Então, certo? Então o número de fonemas que a gente tem aqui não são cinco. Igual o número de letras que a gente tem. Deixa eu só até riscar aqui que fica mais fácil. Mas o número de fonemas que a gente vai ter aqui é o F1, o I2, o CH3 e o A4. Então a gente tem letras cinco, letras que é escrita cinco e nós temos os fonemas que vão ser o quarto aqui. Beleza? Então vamos lá, gente. Encontros vocálicos são encontros de vogais ou semivogais em consoantes intermediárias. Eles acontecem na mesma sílaba e são classificados em ditongo, tritongo e hiato. Hã? Então, ó. Ditongo, tritongo e hiato. A gente vai ver isso depois. Então ditongo é o encontro de uma vogal mais uma semivogal ou vice-versa em uma mesma sílaba. Por isso que a gente estava estudando o que era uma semivogal e uma vogal. Então, olha lá. A palavra céu. A palavra céu. Então, vou escrever aqui. Céu. Então, céu é uma palavra monossilábica. Porque ela é composta por uma única sílaba. E a gente tem o E, que é uma vogal, e o U, que é uma semivogal. Porque o E tem o som mais forte e o U tem o som mais fraco. Então, ó. Mais forte, mais fraco. Então, eles ao mesmo assim estão formando. Isso aí vai ser uma outra nomenclatura que a gente vai ver depois. Mas é o que a gente chama de um ditongo decrescente. Guarda esse nomezinho aí depois que ele vai ser topster nas nossas aulas. Tranquilo. Dá uma olhada na palavra. Tranquilo. A palavra tranquilo, nós temos o U e o I. Ele é um ditongo. Porque ele é o encontro de uma vogal, uma semivogal ou vice-versa. O U sendo uma semivogal e o I sendo uma semivogal. Nossa, professor, mas os dois são os sons fracos? Aí sim. Semivogal, os dois sons sempre vão ser os mais fracos. Belezinha? E a palavra boi? A palavra boi. Boi também é um monossilábico. Por que ele é um monossilábico? Porque ele só tem uma única sílaba, pessoal. Como ele só tem uma única sílaba, ele passa, a gente vai contar ele como um todo. Três letras. Mas o que conta pra gente? O U e o I. Como a gente tem o U e o I, a gente tem uma vogal e uma semivogal em sua classificação. Beleza? Então, agora que a gente viu, a gente viu um só dos encontros vocálicos. Então, o encontro vocálico é quando a gente tem duas ou mais semivogais em uma mesma sílaba. O tritongo e o iato a gente vai ver em outra aula. Hoje, pra gente, esse aqui é o basicão. O ditongo e o tritongo e o iato. Tranquilão? Então, o encontro consonantal. Se o encontro vocálico é o encontro de duas vogais na mesma sílaba, o encontro consonantal, ele vai ser o que, então, pessoal? Ele vai ser o encontro de duas consoantes na mesma sílaba. Ah, professor, ele é um dígrafo? Não, pessoal, porque o dígrafo é quando essas duas consoantes só vão fazer um único som. Então, o exemplo que o professor colocou ali, a palavra livro. Vamos analisar ela aqui, então. A palavra livro, certo? Então, se liga aqui. Livro. Como é que eu faço separação silábica de livro? Onde é que vai a facada? Vai aqui, né? Dei uma facada aqui. Livro. Então, aqui ficou... Perdão pelo meu V, que parece um U, né, gente? Deixa eu fazer melhor aqui. Aí. O V e o R ficaram na mesma sílaba. Ó. Ficaram na mesma sílaba. Como eles ficaram na mesma sílaba, eles formam um encontro consonantal. A palavra plano. A mesma coisa, ó. Plano. Vou dar uma facada na palavra plano, certo? Dividi ela. Então, uma sílaba, duas sílabas. Nessa sílaba, ficou o P e o L. Como aqui ficou o P e o L, eu tenho um encontro consonantal. Professor, mas por que que não é um dígrafo? Porque cada um deles, pessoal, tá fazendo um som. Cada um deles tá fazendo um som específico, ó. Livro. Se a gente for contar o som. Então, o livro tem cinco letras. Então, letras significam a escrita, certo? E os sons significam os fonemas. Então, o que a gente fala. Então, ó. L. Esse. De novo, gente. Vai parecer que o professor tá tendo um AVC, mas não é isso. Então, ó. L. L. Esse som que parece uma ânsia, né? Ele é o som do L. Ó. L. 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 Então, ó. Esse L. Esse é o som do L. Quando eu coloco o I, ele forma a sílaba I. Então, L. L. Esse. Que você tá colocando os dentes superiores no lábio inferior, ó. Você tá começando a fazer o som do V. L. 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 Esse R que você tá fazendo é o som do R. E o O. Então, ó. L. 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 Então, eu tenho aqui o mesmo som. Cada uma dessas letras está fazendo um som próprio. Não é igual na palavra ficha, onde o CH perde o som e ele fica com o som de X. Aqui, eles estão fazendo o próprio som. Tranquilo? Como eles estão fazendo o próprio som, a gente tem que acabar deixando dessa maneira. Então, ele é um encontro consonantal. Ele ainda não é um dígrafo. Belezinha? Dentro dos encontros consonantais, nós vamos ter um outro tipo de palavra, certo? Então, vamos lá. Os encontros consonantais são encontros de consoantes sem vogais intermediárias. Ó. Encontro de vogantes sem vogais intermediárias. Ai, professor, mas no livro tem um O ali. Não é intermediário. Está depois. Professor, e no plano também. Mas não é fofinho. O A está depois deles. Está depois dos dois. E cada um está fazendo o mesmo som. O P continua fazendo o som de P. O L continua fazendo o som de L. Por isso que ele é um encontro consonantal. Na mesma sílaba ou em outra sílaba. Assim, eles podem ser perfeitos e imperfeitos. Credo, professor. Como assim? Calma, a gente vai explicar. Então, ó. O encontro consonantal perfeito. É o encontro de consoantes que ocorre na mesma sílaba. Em virtude da sua frequência, tem destaques ou encontros consonantais de L ou R. Então, ó. São os encontros consonantais que o professor já colocou aqui para vocês, ó. Então, nós temos aqui de volta. Vou até aumentar aqui o quadrado, fazer um cubo aqui, ó. O V e o R. Então, aqui, ó. Separei aqui. Certo? Aqui está a separação da minha vogal. Então, livro. Os dois estão aqui. Então, aqui vai ser igual um encontro consonantal perfeito. Um ECP. Aqui, a gente vai ter a mesma coisa. P e o L. De novo. P continua fazendo o som de P. L continua fazendo o som de L. Então, encontro consonantal perfeito. Por quê? Porque eles estão na mesma sílaba, ó. Aqui é a sílaba. Então, eles estão juntos na mesma sílaba. Logo, aqui também vai ser um encontro consonantal perfeito. Quando que a gente vai ter outro tipo? Né? A gente vai ver agora no próximo exemplo. Então, ó. Encontros consonantais ainda perfeitos, né? Menos comum encontramos as consonantais GN. Então, toda vez que a gente tiver uma letra muda, igual a gente tem aqui, ó. GM, N, N, P... PN, PS, PT, TM. Não se separam no início das palavras. Então, ó. Ó. Gnóstico. Menemico. Pneu. Psicologia. Então, essas palavras aqui, ó. Essas letras continuam sendo encontros consonantais perfeitos. Porque mesmo aqui, ó. Elas não formam, só. Gnóstico. Gnóstico. Né? Elas estão juntas, não ficaram separadas. Certo? E, né? Nós vamos ter os encontros consonantais imperfeitos, né? Encontros consonantais imperfeitos é o encontro de consoante que ocorre em sílabas diferentes. Por exemplo, a palavra adjetivo, admitir, advogado. Então, olha lá. A palavra advogado. Então, ó. A-di... A palavra advogado. Então, ad-vo-ga-do. Vejam. Tem aqui a minha separação silábica. Tá certinha a minha separação silábica. Porém, esse D e esse V estão juntos, porém separados. Juntos, porque eles estão um do lado do outro. E separados, porque eles estão em vogais diferentes. Como eles estão juntos, porém separados, a palavra advogado, ela vai ter um encontro consonantal imperfeito. Vejam. Professor, como assim juntos, porém separados? Lembra de você e o teu colega na sala de aula. Vocês dois estão juntos, porque tá um do lado do outro. Mas estão separados, porque tem um espaço entre vocês. E isso é estar junto, porém separado. Palavra advogado. Qual outra palavra que a gente tem? O adjetivo. Admitir. Veja que a palavra com A-D vai ter bastante. Palavra adjetivo. De novo. Adjetivo. Juntos, porém separados. É aí que a gente vai ter o nosso encontro consonantal imperfeito. Então, o encontro consonantal, quando nós temos duas, o encontro de duas consoantes na mesma palavra. Eles podem ser divididos em encontro consonantal perfeito. O que é um encontro consonantal perfeito? Quando as duas consoantes estão juntas na mesma sílaba. E um encontro consonantal imperfeito? Quando as consoantes estão em sílabas diferentes. Elas estão juntas, porém separadas. Então, né? Nem sempre os encontros com L ou R são perfeitos. Pois há situações em que eles se separam. Então, ó. Sublocar. Sublocar. Então, eu não falo sublocar. Eu falo sublocar. Você locou e você está sublocando. Você foi lá, alugou um carro e está alugando esse carro de novo. Você está sublocando. Então, sublegenda. Legenda da legenda. Sublingual. Sobre a língua. Sobre a língua. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Uns exercíciozinhos aí para a gente treinar. Pausa aí e tenta fazer esse exercício. Beleza? Vamos lá, então. Marque a alternativa na qual todas as palavras são formadas por encontros consonantais. Saíram. Bebedouro. Caranguejo. Exato igualdade a sair. Circuito trouxeram. Diáspora. Cravo. Graça. Franco. Atlas. Morcego. Aliado. Então, a resposta certa é a letra D. Ó. Todas as palavras são formadas por encontros consonantais. Cravo. Cravo. Então, o cra é uma sílaba. O C e o R ficam juntos. Igual na palavra graça. O G e o R ficam juntos. E o franco ficam juntos. Então, qual que é o problema? O exato. Exato. Separação não ficam duas juntas. Igualdade também não. Açaí também não. Circuito não. Trouxeram não. Diáspora. Opa, só diáspora era por causa do SP. Atrás. Opa, o T e o R sim. Morcego não. E aliado não. Por isso que a certa é a letra D. Tranquilão? Vamos para mais uma aí? Então, pausa aí, pessoal. Tenta fazer esse. Beleza? Então, vamos lá. Todas as palavras apresentam um encontro consonantal, exceto. Todas as palavras abaixo apresentam um encontro consonantal, exceto. Ou seja, você vai ter que marcar a alternativa que tem palavra que não tem encontro consonantal. Então, qual que é? É a letra E. Então, olha lá. A, T, L e L e E. C e R e E em cravo. P e R e E em prata. Não dá. Urna, separados, imperfeito, R e U, N. Sabrina, perfeito, IR, recriação, perfeito, S, C, R e pneumônica, perfeito, P, N. Já carro. Professor, mas em carro a gente tem duas vogais juntos. Igual em chuvoso e em barriga. Opa, aí eles são dígrafos. Você lembra que o professor pediu para você anotar o que era dígrafo? Dígrafos são quando nós temos duas consoantes que juntas fazem um som. Então, carro, não é carro, é carro, chuvoso e barriga, R, R, C, H e R, R, formam somente um som. Logo, eles são dígrafos e não encontram consonantais. Beleza? E, não. Pausa aí, tenta fazer esse também. E, não. Beleza, marca a alternativa que apresenta dois diferentes tipos de encontros consonantais e um dígrafo consonantal. Encontre os dígrafos consonantais. Então, olha lá, pessoal. Brioche, paulista e algema. Então, um, encontro consonantal que ocorre na mesma sílaba. Broche, é. Clave, é. Energia, não. Encharcado, não. E treino, sim. Então, pode ser A e AB. Dois, né, encontros consonantais que pertencem a sílabas diferentes. Paulista, A, não é. Admitir, pode ser. Esporte, não. Carnívoro, pode ser. E colmeia, não. Então, estamos entre a B e a C. E o três aqui, dígrafo consonantal, né, só vai ser a letra D, então, pessoal. Beleza? Galerinha, muito obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.